E aí Agora realmente a Sara desmaiou de verdade Quase Quase que eu desmaiou agora Hey bro Eu sou a Maia trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje tá nessa linha Sarete do baguete Porque agora esse canal é meu Dela E o Jon é só o sócio O Jon só das ideias, grava isso E assim gente no vídeo de hoje A gente vai trollar o iguinho Porque o iguinho ele ficou um tempo sem vinha aqui na Beb É porque ele voltou a escola Não tinha como também Ele ficou um tempo sem vinha aqui então Nossa cara eu tenho uma aliança da sua Sério? O louco Que maneiro Enfim gente O iguinho ficou um tempo sem vinha aqui Então a gente já vai receber ele com uma trollagem E a trollagem é chata Só ela A Serinha você não sabe Não Enfim gente Eu vou ficar sendo 24 horas pegajosa com iguinho De congeria e mãe junto Vou ficar tipo assim ó Chata pra você né Maria Porque ele vai amar Nem que você goste de grude você gosta disso Porque eu já gravei isso acho que com vini E é péssimo Mas enfim Eu gosto de grude mas tipo assim Muito furo Ah é tipo Isso aí for né Enfim gente deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve nas nossas redes sociais E vamos irritar o iguinho Porque esse vídeo é sendo pegajosa Mas é o mesmo contexto que tem que irritar Vamos lá chamar Chamar o Henrique E já avisar ele também Esgonzela E eu acho que não Será? Bora lá ver Bora lá Bora lá ver Eu acho que é entrega Eu acho que é pra ele Eu espero assim Vem É ele? Entrega graças a Deus Estragar meu vídeo Você já era Você tá aí? . . . . Não é isso aqui com você então? Entrega o meu iguinho Vou te levar com as ideias tá? Cê tá imitando o Turi? Tô parecendo o Turi falando E a Marião E a Mário Vai ficar sendo vinte e quatro horas pegajosa Pra mim É isso aí? É Tá Por que você não quer ir um vídeo desse comigo? Vem Henrique Vem Henrique Tá . . . . lavando roupa suja no canal do joão tá cuspindo no prato que você próprio comeu engraçado hein enfim, você acha que vai ser um vídeo legal? eu acho que vai ser engraçado e o que você acha dele? você acha que vai dar pra render? você acha que ele vai ficar muito bravo? você acha que... tá, é isso eu acho que ele vai ficar muito bravo e agora vamos esperar o iguinho chegar dá uma dica pelo menos aí de que tipo de pegação que a gente pode dar fazendo ele não, eu não sei, calma e é isso gente faz um miojo pra ele ele vai gostando isso dá pra você pegar, juro a gente vai querer colocar assim ó entendeu? irritando ele o dia todo abraçando ele assim que ele chegar a mariodinha já começa lá no portão fechou? gente, ele já tá muito fora o que você tá fazendo assim? alô, quem é? fala que você vai abrir pra ele quer? tô indo aí abrir é isso bora lá bora lá tá, tá já dá um abração nele já opa e aí Igor, suave mano? que saudade quanto tempo suave mano? que saudade onde eu tava? tava em casa trouxe o seu material Igor? da escola não é não é eu tô falando assim que esse aqui então é isso tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho é, tem mais um pouquinho aqui na minha casa nossa que eu é educado a gente fala que ele é igual que o Igor acabou de enxergar os dois ele não tá nem aí e eu mostrei na minha casa e ele não vai levantar fiz o que? você fez no coração Igor? no coração quebrado para quem que é esse coração? eu fiz quebrado gostou? ficou massa mano? ficou legal eu fidei a ideia de pintar não, então ficou friso não, ficou gostuado não, ficou bonito não, porque sabe que ficou friso você gostou? eu gostei então quem mata? você que me mostrou isso né? ai que susto nossa que péssimo o que foi que me mostrou isso? não foi vocês ou não? não ah foi o Henrique o que? o do... mas eu acho que foi do Vicente sim, bom a Maria tava com muita saudade mesmo do Igor a Maria tá caliente dois dias sem vir aqui ela tá assim a gente faz um mês é assim é Sara o Henrique e a Sara tá de prova ai eu vim colindo e você vai com a Maria eu sou criança com a Sara eu sou só o Henrique porque ele vai comigo o Henrique é mó grossão não dá pra você colinhar mó grossão pro mesmo aparelho você quer alguma coisa? uma coisinha é, pega uma vinheta também é verdade eu tô achando estranho isso ai tem? que delícia eu nem queria mesmo por muito tempo gente, eu saí de lá depois e o que que eles falaram Caio quando eu saí? meu Wigion tá achando muito estranho muito estranho muito estranho e estou muito mal, eu sou bem rosa muito sempre e todo mundo tá falando que você não é, viu Maria? o Henrique mesmo e a Sara meteu o pau Sério? sim, na hora que você vai pegar a água pro Eagle então, nossa, lá no monte nossa, o pau enfim, gente o Henrique tá sentado ali na mesa deixa eu ver se eu consigo pegar eu falei que ele ia vir aqui no fundo gravar um tiktokin com o espetotoxilar dele porque agora a gente vai voltar e eu vou voltar a ser grudento e eu não aguento mais eu tô quase indo vai acabar com a cabeça deixa por último, você dá uma paulada na cabeça dele é então morrendo eu não sei o que tá com o celular eu vou te pedir pra me ajudar tá vocês vão gravar com o pau eu vou sentar lá na sala tá bom Fala, turma aí gente, eu vou dar uma volta pra pegar eles de frente e aí e aí você tá fazendo tudo errado é, tu não me deixa tá fazendo muito errado gente, o Linho entrou ele tá ali na sala eu vou chegar a casa hoje eu vou fazer logo de uma hora é, adivinha ele tá fazendo o que? adivinha dormindo dormindo ah, não, tá não, tá não nossa Maria, isso tudo é saudade? não ué, prova o que você vai gravar não sei, vou ver ele, claro Sara vem ver isso cole taca vem, come, come come o que que tá acontecendo com a Maria, Sara? vou gravar, pô se liga, olha, olha olha isso só gemamos os dois é, vou gravar um vídeo que ficou que saudade é essa? oi, oi, gente vídeo de hoje vou gravar um vídeo 24 horas 1 em 3 minutos na jornada eu não me cuido só 3 que é o tempo do tipo começamos por agora do nada do nada do nada, velho 3 minutos o que que tá acontecendo com a Maria, Sara? a gente tá meio rosa que só é oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi vai junto gente de joia cê tá gostando, Igor? desse eu tô entendendo o que eu tô fazendo é saudade, pô é só o de meia assim como a Maria aproveita, Igor assim como a Maria assim como a Maria não sei não sei você não tá triste? se aproveita, Igor porque de um ano é um dia assim só o restante é tudo paulado é experiência própria não eu já fui grossa com você? não, eu tô falando com os crifes não, não é um pouquinho às vezes às vezes mas você é um amor do Wolf do Wolf do Wolf do Wolf gente, gente a gente tá gravando aqui nossa coitado você acha que eu tá olhando errado eu fui igual desse jeito? eu não sei 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 eu tô falando é que eu tô fazendo acho que eu dormi um pouquinho deixa eu ir deixa eu ir olha eu não sei eu não sei porque você tá avisando você tá avisando você pera deixa eu te falar ele tá dormindo lá na sala eu tava agelado quando ele soltei e saí ele dormiu e agora eu vou chegar lá abraçando ele em seguida a gente te revela quieto em seguida a gente revela a quetrolagem botando nele com alunfada Então já vão com a almofada, vem. É, cada um já vem com a almofada, mas fica escondido. Ó, a Maria vai chegar, abraçar ele e depois vocês vêm com a almofada. Vai pegar a almofada aí, Igor. Ô, Henrique. Eu pego lá na sua mão. Tá. Eu fico aqui. Vai, vai, vai. Peguinho. Solte, Henrique. Vamos gravar. Vamos sair de cima, cara, dormindo. Quem tá em cima de você? Quem tá em cima de mim? Olha, meu Deus. Olha, eu vou pegar isso pra buscar e eu vou ligar pro João, que eu vou te ver aqui. Você vai ter que... Tá carente hoje, pelo amor de Deus. Não, eu preciso gravar, você não quer gravar. Gravar o quê? Vocês falaram que não ia gravar nada hoje, já tá carente. Eu vou te ver. Não, pode cair também. Olha, olha. Se liga, Igor. Se acha, hein? Você acha que a Maria tá assim como você o dia todo? Seu grosso. Seu bobo, idiota. Tá bom, Maria, chega. Mas o professor... Cheguei. Coração na cabeça feio. Coitado, chega, chega, chega. Chega, 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 chega. Gente, ele tá me batendo de volta, né? Não tô entendendo essa agressão voltada pra mim. Gente, tô muito mal. Levanta pra ver o final do vídeo. Adivinha o título do vídeo? É o 54 anos, você não pega nada com o iguete do baguete. O iguete do baguete. Já terminou, já terminou. Mas antes da terminar. Tchau, gente. E é isso, gente. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deb for Hater. Sem pressão, né? Sem pressão. É. E é. E é. Obrigado.